Comissão aprova regras para contratação de seguranças para festas de casas noturnas. E comissão aprova regras para contratação de segurança para festas e casas noturnas. Parece ser uma boa notícia aqui para nós da segurança privada. Vamos lá. Empresas privadas que contrataram serviço de vigilância... Empresas privadas que contrataram serviço de vigilância deverão observar legislação relacionada à segurança privada, que não ocorre hoje. Quem tem a sua boate, quem tem o seu show ali, tem aquela segurança ali que não é formal, não tem nenhuma lei sobre ela e não tem fiscalização. E agora, está sendo aqui uma comissão aprova regras para contratação de segurança para casa noturna, mas tem que ser segurança privada, tudo direitinho. Então, com certeza, vai ter algo aqui para facilitar. Não é fácil, porque você vai contratar uma segurança, é todo um processo demorado. É um contrato ali. Então, festa é uma coisa muito rápida. Então, a contratação tem que ser rápida, igual é a de um segurança pessoal privada. Então, com certeza, que vai facilitar para a contratação, de forma mais rápida, e também vai ajudar aí as empresas de segurança, e principalmente os profissionais de segurança privada, a terem mais trabalho, mais emprego para eles. Vamos ver o que diz aqui a matéria. Aqui tem o Fábio Henrique. O objetivo é evitar o recrutamento de pessoas desqualificadas. Isso é importante, porque a pessoa que vai para a festa de casa noturna não tem qualificação. A grande maioria não tem qualificação. Muitos são vigilantes, realmente, estão desempregados ali e acabam indo para essa parte da clandestinidade. Mas eu lembro que eu não tinha nem idade para fazer clube de vigilante. Eu estava malhando na academia e o cara falou, quer ganhar uma grana? Eu falei, como? Ele, vamos fazer uma segurança interno? Eu falei, não tem, não há rumo para você. O cara me convidou para fazer segurança. A única coisa, a exigência que tinha, é que tivesse um terno. Então, assim, são pessoas que não têm uma qualificação para poder trabalhar ali. Vamos lá. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou proposta que obriga empresas privadas que contratarem serviços de vigilância para festas, boates, casas noturnas, show e evento em geral a respeitarem a legislação relacionada à segurança privada. O texto aprovado altera a Lei de Segurança Privada, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros e estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que explorarem o serviço de vigilância e transporte de valores. Relator da proposta, o deputado Fábio Henrique, do PDT, do Ceará, disse que o objetivo é evitar o recrutamento de pessoas desqualificadas para exercer atividade de segurança privada em casas noturnas, shows e similares. Ele apresentou substitutivo à proposta original, Projeto Lei 4107-2020, do deputado Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul. Além de incluir a medida na Lei de Segurança Privada, Fábio Henrique alterou a redação a fim de exigir o cumprimento simultâneo das demais legislações relacionadas à segurança privada. Abre aspas. Entendemos que a inclusão do dispositivo na citada lei se revela mais adequado do que a criação de diploma legal autônomo para regular o tema. Fecha aspas. Disse, ademais, essa lei já estabelece o direito assegurado aos vigilantes. Isso aí, já temos uma lei para isso, né? Ela vai assegurar esse direito assegurado aos vigilantes como a necessidade de contratação de seguro de vida e piso salarial, bem como a devida punição em casos de observância, concluiu. Planitação. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de trabalho, de administração e serviço público, Finanças e tributação e Constituição e Justiça e Cidadania. Eu acho aqui que é muito interessante para os profissionais de segurança privada. E para comentar esse assunto aqui, nós temos a participação do nosso amigo Ulisses Costa. É com você, Ulisses. Saudações, QAP, combatentes, guerreiros e guerreiras da segurança privada. Ulisses Costa, que é instrutor de segurança. Saudações Edirland, muito feliz de estar em mais uma live como essa. E hoje o tema é um tema bom, um tema relevante. Parece, meus amigos, que passo a passo, de grão em grão, como diz o velho ditado, a galinha da segurança privada vai enchendo o papo. E o que eu quero dizer com isso? Estamos aí na iminência de aprovar um excelente projeto, um excelente PL, que muda a nossa lei, que altera a nossa lei e que obriga que empresas que prestam serviços de baladas, boates, shows, eventos, sejam obrigadas a seguir as regras da legislação da segurança privada. Ou seja, vamos aqui elucidar os fatos, sejam obrigadas a contratar vigilantes devidamente registrados, capacitados, com curso de formação e CNV. O relator do projeto é bem claro. Ele fala que isso é para evitar de serem contratadas pessoas desqualificadas e que não estão aptas a operar como vigilantes nessas casas noturnas, shows, baladas, eventos e etc. A gente sabe que no Brasil hoje, não nesse exato momento, devido à crise que estamos vivendo, sanitária, crise de saúde, não estão ocorrendo muitos eventos, shows, baladas, mas aos poucos, com a campanha de imunização, vai se voltando os shows aqui, eventos ali, teatros aqui e etc. E as baladinhas já estão comendo solto pelo Brasil afora. Então, sendo assim, como vai aquecer novamente os motores dos eventos, das baladas e dos shows, essa lei viria em um momento muito propício de colocarmos, finalmente, vigilantes para atuar nesses locais. Qual é o perigo de você não ter vigilantes regulamentados? O que acontece hoje é que muitas vezes são bicos, são clandestinos, são pessoas que estão desempregadas e às vezes não têm a formação de segurança privada e trabalham neste local e acabam cometendo erros graves à sua própria segurança e à segurança de quem está no local. Então, a aprovação desse projeto realmente seria uma grande vitória, será uma grande vitória, isso também vai gerar muitas vagas de emprego para a segurança privada e é tudo muito bom. Mas, porém, todavia, entretanto, algo que não fala nessa notícia e algo que talvez o relator do projeto não tenha conhecimento, mas nós que vivemos na pele tem conhecimento e eu tenho que fazer essa ressalva, Edirland, e eu não sei se você vai concordar comigo, você vai poder dizer isso nos seus comentários, é o seguinte, vamos supor que aprove essa lei, vamos supor que ela seja carimbada, assinada e que todas as outras comissões que ainda tem que analisar, eu já vi ali que vai ter que analisar a comissão tributária, comissão de constituição e justiça, comissão disso, daquilo, daquilo, outro, antes de aprovar o projeto. Mas vamos supor que todos eles aprovem e essa lei comece a valer a partir de amanhã. Como que isso vai ser fiscalizado? Será que realmente será levado à risca? A gente já sabe que hoje o vigilante é obrigado em muitos lugares e mesmo assim muitas empresas e muitos clientes dão o famoso jeitinho brasileiro, né? E o que acontece é que a Polícia Federal não tem efetivo, não tem estrutura suficiente para fiscalizar se realmente a lei está sendo cumprida. Haja visto ter tanta clandestinidade na nossa área, ter tanto profissionais de segurança pública fazendo bico de vigilante e a Polícia Federal nada consegue fazer. Não tem estrutura, não tem verba, não tem efetivo, não tem aparato para combater a grande máfia da clandestinidade que existe no Brasil. Então, essa lei tem que ser aprovada? Deve ser aprovada, tem que ser aprovada. Seria um grande passo de vitória. Mas a pergunta e a reflexão que eu deixo para vocês é a seguinte. Será que se ela for aprovada, a PF vai conseguir fiscalizar para ver se realmente está se fazendo valer? Talvez ela consiga fiscalizar nos grandes centros, nas grandes baladas, nos lugares mais famosos. Mas será que pelo Brasil todo realmente vai ser fiscalizado? Vamos pensar nisso aí. Também deveria ser aprovado um projeto de lei, feito um projeto de lei para fortalecer a fiscalização da segurança privada no Brasil, para fortalecer o combate à clandestinidade, para dar mais estrutura, mais efetivo, mais verba para a organização que é a Polícia Federal que combate a clandestinidade criar uma força-tarefa focada em segurança privada e que a segurança privada pare de ser tratada como segundo plano ou, na verdade, último plano como é tratado hoje. A gente sabe que a Polícia Federal tem várias atribuições. Combate ao tráfico internacional de drogas, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro, corrupção, roubos à Caixa Econômica, agências do Correio. A gente sabe que tem muitas atribuições. E geralmente a segurança privada é deixada lá como patinho feio e esquecida de lado. Então, além de ser aprovada essa lei, nós temos que ter uma medida emergencial de combate à clandestinidade e de fortalecimento das comissões de vistoria que fiscalizam as empresas, os cursos de formação e também tem que fiscalizar os clientes de segurança privada. Essa é a minha opinião. O instrutor Ulisses Costa por aqui para o Segurança Privada Notícias. Um grande abraço a todos. Sua vida é sua prioridade. Show de bola. Concordo com você, Ulisses. Acho muito importante. Parece meio estranho a gente precisar de uma lei nova para fazer valer a lei de segurança privada, que é a Lei 7.102. Eu acho que tudo que se refere à segurança privada deveria ser vigilante ali. Não precisaria de outras leis. Mas eu entendo que essas leis elas vêm para facilitar colocar um vigilante no local. É o que aconteceu com a segurança de grandes eventos, que hoje a gente tem vigilante em grandes eventos, vigilantes em estádio de futebol. Não precisava de ter outra lei, mas precisa de facilitadores para que eu possa rapidamente colocar um profissional de segurança naquele local. para diminuir a burocracia, isso é mais fácil. Acredito que também, mesmo que não tenha efetivo para fiscalizar tanto, mas a gente vê que, até em grandes eventos, é bem fiscalizado pela Polícia Federal, tem muita fiscalização em grandes eventos, mas acredito que também seja uma forma também de facilitar a denúncia. Se aquela boate ali, que é famosa, conhecida, está tendo segurança e não está respeitando, não colocando vigilante em uma empresa de segurança privada, vai começar a ser feita denúncia ali, ela vai ter que se enquadrar. Vai ser chamada lá na Polícia Federal dar explicações e vai ter que se enquadrar. Então isso aí vai facilitar a entrada das empresas de segurança nesses setores aí, de eventos, onde tem segurança particular, que hoje é usada de forma clandestina, infelizmente, mas vai se facilitar para a entrada e vai aumentar o emprego dos profissionais de segurança privada que são preparados para esse tipo de serviço. O IESP é a maior escola de cursos de especializações específicas em segurança privada do Brasil. Nossa missão é entregar ao mercado um profissional preparado, pronto para a empresa poder usar os seus serviços onde ela precisar. Com os nossos cursos, você vai potencializar o seu currículo, chamando a atenção das empresas como um profissional superior aos outros devido aos seus conhecimentos adquiridos. Hoje nós oferecemos vários cursos de especializações específicas em segurança privada, como o curso supervisor de segurança operacional administrativo, curso de segurança bancária, curso de segurança de shopping, segurança de hospitais, plantonista de escolta armada, curso de algemação e muito mais. E você não precisa se preocupar em tempo, em gastar dinheiro com passagem ou alimentação. Os nossos cursos são online e você estuda no seu computador, tablet ou celular a hora que você puder e no final você recebe o seu certificado. Está esperando o quê? Clica no botão Saiba Mais, conheça todos os nossos cursos e comece a estudar agora mesmo. Instituto Edirland Soares Segurança Privada. Os melhores profissionais passam por aqui. Vem! Legenda Adriana Zanotto